Eu tô aqui recebendo hoje uma pessoa muito especial que vai falar com a gente, é o Bruno Avelar. Ele é o nosso convidado de hoje, ele tem uma bagagem enorme. Começou como maquiador, chegou a maquiar grandes personalidades, aí ele resolveu empreender. Abriu a sua própria marca, mudou-se do Brasil, morou em cinco países diferentes e recentemente ele lançou um livro que tem como título O Poder do Network. Muito obrigada, seja muito bem-vindo, Bruno, bom dia. Obrigado eu, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Bruno. Fiquei muito curiosa com a sua história. Tem muita gente, né, hoje em dia o pessoal tá muito animado, assim, querendo se aventurar em outros lugares e muitas vezes as pessoas não têm noção de como é difícil você morar fora do seu próprio país, né? Então a gente quer conversar um pouquinho mais com você sobre isso, topa? Bora lá. Vamos lá, ó. Primeiro, eu quero saber o seguinte, Bruno, quando você... Como e quando você sentiu vontade de empreender, de ser o dono do seu próprio negócio? Como isso começou? Olha, começou aos 16 anos de idade, quando eu era maquiador numa agência Ford Models em Belo Horizonte. Quando eu entendi que a maquiagem, né, simplesmente ali maquiar, não me ajudaria a chegar no meu objetivo, que era ajudar a minha família e tal. Então, com 16 anos eu falei pra mim mesmo, eu vou vender esse produto. A venda do produto é onde tá o negócio. Por quê? Eu comprava maquiagem parcelada de 12 vezes. Quando tava no sexto mês a maquiagem já acabava, eu tinha que comprar de novo. Aquilo virava uma bola de neve. E aí eu tomei a decisão com 16 anos. Eu falei, eu não sei como, mas um dia eu vou vender esse produto. Nossa, que demais, né? Como você teve coragem. E quais países você já morou e por que você resolveu empreender fora do Brasil? Eu morei em Portugal por quatro anos, um ano na Espanha, quatro anos na Inglaterra. Brasil, obviamente, saí daí com 19 anos. E já estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos, há sete anos. O motivo que me fez sair do Brasil foi a falta de oportunidades, né? Vindo de uma família humilde, eu não tinha oportunidade, eu não conseguia alcançar os meus objetivos. A escassez financeira foi quando eu decidi ir pra Portugal. Por ser um país que não precisava de visto, falava a mesma língua. Daí eu decidi mudar pra Portugal. E aí foi uma longa jornada que eu conto no meu livro. Que é a verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante. É verdade, viu? Eu já tive essa experiência uma vez. Já morei na Irlanda também durante um ano. E aí eu queria te perguntar o seguinte. Quais são os maiores erros dos imigrantes? E qual é o lugar, assim, a parte que eles mais se decepcionam quando saem daqui? Com aquele sonho de ir pra fora, de ganhar dinheiro, de fazer a sua própria vida. Aonde que é o maior erro do imigrante? O maior erro começa quando ele toma a decisão de migrar pra outro país, né? Porque normalmente as decisões são baseadas em decisão de emoção. Um exemplo, a pessoa tá com um problema no casamento e ela acha que mudando de país ela vai resolver esse problema. Não vai. Na verdade, quando você chega em outro país, obviamente você tem uma nova rotina. Você vai imobiliar uma casa nova, você vai comprar um carro novo. Principalmente aqui em Orlando, você vai pra Disney, você vai pra Universal, você vai conhecer as praias da Flórida. Os Outlets. Depois que isso vira rotina, passar de um ano, aquele problema que você achou que você tinha resolvido mudando de país, você acaba encontrando ele ali pro seu lado. Então, acho que a primeira decisão tem que ser baseada em razão, né? O porquê que de fato você tá mudando de país. É pra correr de um problema? Fugir de um problema financeiro? Se o problema financeiro tá em você, que você não tem gestão com as suas finanças, não adianta você mudar de país, porque você vai continuar tendo o mesmo problema em qualquer país que você vá. Então, começa na decisão. O pior erro tá na decisão baseado em emoção, muitas das vezes. A pessoa quer mudar por um problema financeiro, mas o problema financeiro tá nela, não tá no ambiente no qual ela tá inserida. Ela quer mudar por um problema familiar, né? Filho, às vezes, nas drogas, às vezes, problemas no casamento. E a pessoa acha que indo pra um outro país vai resolver, mas não resolve. É verdade. Primeiro, precisa cuidar das suas questões pessoais, aquelas que vão te acompanhar em todos os lugares onde você for, né? Exatamente. Bruno, quando veio a ideia pra você de escrever um livro? Tá. Em janeiro de 2021, eu fui pela primeira vez pra uma imersão com um amigo chamado Thiago Brunet. Ele me ligou, falou, Bruno, quer ir comigo pra Dubai? Vou fazer uma imersão lá. É a minha primeira imersão em Dubai. E eu topei. Fui com ele e ficamos oito dias em imersão em Dubai com um grupo de empresários. E ali eu descobri que... O porquê eu passei por toda essa jornada de imigrante, né? Morar em cinco países não foi o mais difícil. O difícil foi enfrentar um processo imigratório em cada país que eu passei. Então, quando eu entendi nessa imersão que o Thiago tava ali, né? Transferindo todas as dores que ele tinha passado na vida pra que as pessoas que passassem pela vida dele não passassem por 10% do que ele passou, eu entendi que eu tinha que fazer o mesmo, né? Porque foram 18 anos como imigrante, passando por vários processos imigratórios, por várias dificuldades, né? Por várias superações e aí eu entendi que eu tinha que compartilhar esse conhecimento com o próximo. Foi quando eu comecei as minhas mentorias. Eu tenho vários grupos de mentorandos hoje, o Transcendendo Fronteiras, o Connection Mind, que é com o Thiago Brunet. Você encontra todos lá no clubedetransição.com. E decidi também escrever o livro. Então, eu já tô, na verdade, agora... Eu já lancei esse livro, né? A verdade que ninguém te contou sobre o seu imigrante. Tá aqui, página 67, com o prefácio do Thiago Brunet. E agora eu já comecei, inclusive, a escrever o segundo livro. Que maravilha! E aí eu tenho aqui a informação que você escreveu um que chama O Poder do Network. É isso mesmo? Então, não é um livro. Na verdade, foi um evento realizado no último dia 15. Uma imersão, né? O Poder do Network. Contou aqui com 1.400 pessoas. Onde palestramos eu, Thiago Brunet, o Cacá Diniz, Alex Monteiro, Marquinhos Malakias, Fábio Ruiz, Patrícia Maldonato. Foi um evento sensacional que a gente vai repetir a dose agora em Boston, dia 19 de março. E quem quiser entrar em contato com você ou ainda adquirir o seu livro, como que as pessoas podem fazer? A maneira mais fácil é você me seguir lá no Instagram. Lá a gente tem todas as informações na bio. É brunoavelar1, arroba brunoavelar1, lá no Instagram. Através do Instagram você pode mandar um direct, a gente responde e fala com você. E lá você encontra todas as informações sobre o livro, sobre as mentorias, sobre os eventos do Poder do Network, sobre as imersões. Tudo lá no nosso Instagram. E o pessoal, por exemplo, quem sonha em ir morar fora, quem sonha em fazer essa viagem, você ajuda o pessoal também? Você faz essa ponte, Brasil, outros países ou só nos Estados Unidos? Não, não. Sim, a gente trabalha com uma mentoria chamada Transcedendo Fronteiras, que é para quem tem o desejo de morar e empreender em outro país, independente do país, né? Porque, na verdade, a gente segue um cronograma, a gente trabalha com estúdio de viabilidade, com business plan. Então, é uma coisa bem complexa, é uma mentoria de 12 meses para que a gente possa se planejar para poder fazer essa transição. Maravilhoso, Bruno. Eu te agradeço muito por esse tempo que você tirou aí. Sei que a sua agenda é super lotada e ainda temos o fuso horário e tudo mais. Te agradeço muito de você ter passado por aqui, dado essa moral para a gente, conversado um pouquinho com os nossos ouvintes. Fala o seu Instagram de novo, por favor, para o pessoal que, se tiver alguma dúvida, se você está querendo morar fora, vai atrás do Bruno, que é o caminho certo, gente. Bom, Bruno, arroba brunavelar1, arroba brunavelar1. Obrigado vocês pelo carinho, pelo convite, por esse tempo aqui. Foi um prazer falar contigo, tá bom? Muito obrigada, Bruno. Quando você quiser voltar, estamos de portas abertas, viu? Se você for lançar outro livro, se você for fazer alguma palestra por aqui, quando vier ao Brasil, por favor, sinta-se convidado a vir aqui na Ondoeste. Irei sim, prometo. Obrigada, muito obrigada. Gente, vocês viram que maravilhoso que ele é, né? Você viu? Sabe tudo de network, de empreendedorismo, para o Morando Fora. Então, se você está querendo aí mudar a sua vida radicalmente, vai lá, brunavelar1.